Somos gente nova vivendo a união Vou convidar meus irmãos trabalhadores Operários, lavradores, escateiros e outros mais E juntos vamos celebrar a confiança Nossa luta na esperança De ter terra, pão e paz Somos gente nova vivendo a união Somos como sementes de nova nação Somos gente nova vivendo a união Somos comunidade e fogo do Senhor Vou convidar os únguos que ainda existem As tribos que ainda existem No direito de viver E juntos vamos reunidos na memória Celebrar uma vitória Que vai ter que acontecer Somos gente nova vivendo a união Somos como sementes de nova nação Somos gente nova vivendo a união Somos comunidade e fogo do Senhor Convidos negros, irmão no sangue e na sina Seu gingado nos ensina A dança da redenção De braços dados no terreiro da irmandade Vamos samba de verdade Enquanto chega a razão Somos gente nova vivendo a união Somos como sementes de nova nação Somos gente nova vivendo a união Somos comunidade e fogo do Senhor Vou convidar Conceição e Ana Maria A mulher que noite e dia Nos te faz nascer o amor E reunidos no altar da liberdade Vamos cantar a verdade Vamos pisar sobre a dor Som gente da voz de peda união Somos como sementes de nova nação